Pronto, turma, o buzão tá de pé ali, ó. Deu certo. Pra tirar ele agora. Toto, agora você vai lá e encontra a camiseta nele e vai vindo, que vem atrás de você. Coloca o cheiro no focinho dele. Pode contar quem tá achando dois ali do lado. Vamos, vamos pegar o outro. Toto, Toto, tinha corajoso. Toto, 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 Toto. Toto, Toto, Toto. Toto, Toto, Toto. Toto, Toto, Toto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 não, agora vamos aguardar aqui vou ver se consigo dar uma mão aqui pra eles ver se a gente consegue pelo menos tirar esse touro ali, depois que a gente passar a porteira ali, daí eu vou lá pra minha lida lá, fazer o meu cuido mas por enquanto a gente vai dar uma mão aqui pra eles aqui, ver se a gente consegue tirar esse touro, e faz mais de ano que o seu pereira comprou esse touro do Totinha e não consegue tirar não consegue levar embora pra baixo porque os bichos são bem bardosos não é acostumado lidar eles não tem costume de mexer com os boi, daí fica desse jeito aí as vacas do seu pereira, as vacas mansa as vaquinhas velhas já agora vamos aguardar por aqui pra ver se a gente consegue dar uma mão pra eles aí, o pessoal viu que os bichos são bem bardosão né, deredaram pro meio do mato lá e não vieram não é gente, a turma tá aí na lida com o tourão aí, com os dois touros aí mas tá difícil pra sair é né, lá trabalha demais né seu Zé tá doido tá não tem jeito, não tem jeito esse aí que o senhor negociou na mula o senhor deu a mula é verdade, esse aqui foi o primeiro que negociou o senhor deu a mula pro Tota no touro isso depois o senhor comprou mais outro depois eu comprei aquele outro só que quando eu comprei esse aquele tava gordo bonito é então quando ele me ofereceu eu nem sequer me toquei de vir olhar o touro quando eu vim o touro já tava naquela condição doente eu não sei o que é que vai ser feito aí ao certo na verdade é verdade aí gente, o pessoal tá aí na lida ainda faz um tempão já que a gente tá aí eu tô tentando fiquei aqui pra ajudar eles pra ver se a gente consegue tirar esses dois touros aí agora eles vão ver se laça o touro ali pra tirar ele na corda não sei o que vai ser feito aí ao certo na verdade aí eles estão na lida aí são tem três peão aí e o seu Zé ali Totinha, Maurinho Marius e o seu Zé aqui é a propriedade do Totinha tamo na lida aí gente vamos ver o que que o que que faz aí agora muito mato muito capoeirada aqui também toco é complicadinho pra lidar com o bicho aí mas vamos ver o que que a gente faz beleza pronto tá na corda o bichão gente aí ó o bicho tá brabo vence venceu na mula aqui saiu um pouco voltou agora tá na corda agora vamos amarrar ele o pessoal vai amarrar ele ali na na no pé do limonheiro ali seu Zé acho que vai colocar uma máscara nele ali não sei qual que é esse procedimento que o seu Zé vai fazer eu quero aprender também ver como é que funciona esse negócio aí deu trabalho pra não conseguir laçar ele aqui mas consegui por causa das dos gainhos aí de mato muita ponta de madeira aí não tinha como balançar o laço mas deu certo consegui laçar ele aí passei a corda lá pros meninos lá e o outro o que você vai fazer com o outro tem que achar o outro aí tem mais um ainda no meio no meio dessa capoeirada aí gente que eles ainda vão fazer algum procedimento não sei qual que é mas eu acho que vou ter que descer o morro que eu tenho que ir lá na no pasto lá pra ver as os bezerros e fazer um vedo lá no ar pras vacas lá eu combinei com o seu Jadir lá pra ele subir junto comigo lá e eu já trazei que eu combinei era depois do almoço agora já é duas horas da tarde aí é importante que a gente dê uma mão aqui pro pessoal aqui e vamos ver o que vai ser decidido aqui e agora ele tá dominado mesmo passa passa Tem burquitar e cair, é melhor ainda. Agora, a corda viria. A corda viria, a corda viria. Quer que eu aproxie? Não, é para esticar mesmo. Ele derrubar o seu rebapeado? É, então vamos lá. Ele cai no chão depois? Então vamos lá, vamos derrubar. A corda viria. A corda viria, a corda viria e derrubamos depois na hora. É que eu não estou nem vendo. Já. Está deitado o bicho. Pronto, deitou. Agora, o senhor Zé vai colocar a máscara lá. Não sei para que vai servir aquela máscara lá, mas... Vamos ver o que é. O tal da máscara ali para mim é novidade, eu nunca vi não. Vamos ver como é que funciona aquilo ali. O senhor Zé, essa máscara aí funciona, é mesmo? Eu estou preocupado com ela, porque não é o material próprio. É para ele não ver para frente? O que que é? Nunca vi, você já viu já, Totinho? Também não. Está na televisão, no celular. Ah, é? Eu não conheço essa prática aí. O nordestino é só aqui. Ah, é? Eu acho que vou ter que deixar a turma aqui e ir lá ver minhas vacas lá. Ver o meu cuido lá daqui a pouco. Vamos esperar que eles finalizarem e ver como é que vai ser o procedimento aí. Depois eu vou seguir para... Seguir viagem. E é isso gente, nós na lida aí junto com os amigos, com os vizinhos. A galera aí, ó. Totinho ali, seu Zé Pereira. Maurinho, Arius, outro lado. É desse jeito. É assim que é o procedimento mesmo. Aqui o sistema é bruto, pessoal. Olha lá, ó. Aprendendo, vivendo e aprendendo. Por isso que é bom a gente sempre estar na lida com os... os mais... mais velhos aí, que a gente vai aprendendo também, né? Claro que esse é um procedimento para boi que não... que não obedece, que não vai, que não é costeado, né? De tocar. E aqui para sair com o gado aqui é só tocando. Só por diante. Não tem como embarcar num caminhão, num... Alguma coisa aí para levar para baixo. Que não chega um caminhão aqui, né? Então... É desse jeito que funciona. Certo? Aí... Vamos ver. Isso aí eu estou aprendendo agora. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Bora, gente. E olha a máscara aqui que deu aí a máscara. do Seu Pereira. O que aconteceu? O boi foi para a Barroca. Olha, Tatinha. Fale. Você que é o cara, o dono do touro aqui? Hã? Você que é o dono do touro? Bonito bicho. Pôro amado do céu, gente. Aí, ó. Deu nisso. Agora vamos tirar o bicho aqui. O negócio aí foi... Olha como é que está aí já de limpo, ó. A quebrada. A gente tem que dar um jeito de tirar ele aí. Para poder ele sair para baixo lá. Seu Zé está arrumando a máscara ele lá de novo. Ele está enroscado naquela madeira ali. E a gente vai ter que ajudar ele para sair. Mas daqui a pouco ele sai, bicho velho. Sai moendo aí para baixo da capoeirada. Como que é, Maurinho? Fazenda mascarada. O boi sai na máscara, velho. Fazenda mascarada. Totinha. O Maurinho arrumou um nome para a fazenda do Totinha aí, ó. Vem, Totinha. Gostou do nome da fazenda? Ah, não sei. Né? Fazenda mascarada. Tirar o boi é só na máscara aí, ó. Os zorros, né? Também. Fazenda zorro. É desse jeito. Seu Zé só tem 77 anos de experiência. Na lida. Sinceramente, amigos, não. Não é gogó. Isso aqui era uma das coisas mais prazerosas na minha vida. Era você pôr um mascarão chocalho e soltar e meter o grito. É, né? Deixa o regaço. O que der deu. E vai para o meio do cerrado lá no... O Ceará lá é cerrado, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai colocar o... Vai colocar o chocalho agora. E tem mais uma coisa que aconteceu muitas vezes. Quando esse bicho entra no mato a 100 por hora, ele faz uma estrada que você passa em pé no cavalo. É verdade, né? É. O chocalho vai bater, né? Agora não perde mais com o chocalho. Agora não perde mais. Agora ele... Agora ele... O senhor quer pegar o direto em mim. É, mas tem um batador de boa de mavaca extensa, hein, Ceará? É os badalos que você disse. Tá, tá. Tá tampado ali. É o badalos que apunhava nos cavalos do pai. É sincero. É sincero. Não é sincero, hein. Se não tiver badalos, pai. Se não tiver no i-paz, né, seu Zé? Não tem. Seu Zé dominou, o boi caralho. Dominou. Você viu, ó. Brinca com o seu Zé. Seu Zé ganha de qualquer piazão, hein. está entupido com a sacola está dando aula aqui seu Zé está dando aula aqui para o Totinho para a piazada para nós tudo agora quando eu tiver a idade seu Zé fica bom o Ariuso e o Maurinho funcionários do seu Zé estão aprendendo mais seu Zé eu já vi ele lidando com um touro ele dominou um touro ali em cima ali no mineiro ninguém levava o touro ele conseguiu levar iluminou o touro e levou embora e agora mais um essa bola não vai arrumar mas não vai, concorda, Zé? não pronto, turma o boizão está de pé ali deu certo para tirar ele agora coloca o cheiro no focinho dele pode contar quem está achou os dois ali do lado vamos, vamos pegar o outro eita, Totinho é corajoso o Totinho está correndo o boi com óculos, rapaz ele está de óculos, Tota ele agora só no rumo ficou brabo o certo era pegar a corda o certo é fazer o todinho igual o Arius falou tá é tá vem 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 vai fazer ele sair dali né vai juntar os outros aqui é gente o negócio é isso aí o negócio é acho que ao finalizar esse vídeo aqui que já ficou bem longo vamos ver o que nós faz na verdade acho que eu vou ter que descer eu vou ter que descer lá senão vai ficar muito tarde já é 3 horas deixa eu dar uma ajeitada no chapéu aqui que tá torto eu vou ter que descer lá senão eu não consigo fazer aquele vidro lá é, tá tarde já eu vou descer lá pessoal e se não fico aqui daí não levo o todo e eu fico aqui enrolado acho que não sei se vai funcionar se eu sei que tem é mas aí deixa a gente em dúvida se realmente ele vai porque ele não é que daí ele vai acompanhar os outros ele vai pelo cheiro ele está ali gente no meio do mato ali é né e eu tenho que ver os bezerros lá no pasto alugado ainda e ver a fazer um vedo lá no quebrado você vai descer também? vai se fala por lá então e aí a gente já perdeu perdeu não né não perdemos tempo não a gente ajudou eles aqui então não perdemos tempo a gente já ficou bastante tempo aqui tem que acompanhar os lá que eles não enxergam e como vai é né é não sei não sei como é que vai funcionar isso aí não eu queria ver também como é que ia funcionar é de ré pra trás é né mas a gente coloca ele de ré pra ir de ré no caminho de costa ele vai de costa não leva ele na estrada ali coloca ele de costa ele vai de costa de ré pega o laço lá então vamos chinchar na mulão aí não depois que pegar a estrada depois vamos abaixo ele pegar na ponta a corda e levanta ah é se eu demorar mais tempo que eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer lá né é eu vou lá então beleza Toto pede desculpa o seu Zé que eu não vou poder ficar até o final da lida aí o outro tá no meio da capoeirada tá hein é eles tão lá no meio do capoeirada lá não acha é é isso aí gente vamos lá falou Totinho vou lá isso aí isso aí gente vou ir porque senão vai ficar muito tarde e aí eu não consigo resolver minhas questões tá é beleza bora lá então pessoal valeu acompanhe no canal vida na roça família cordeiro que a gente faz uma sequência desse vídeo aí beleza lá na no pasto alugado lá vamos ver como é que tá os bezerros lá e como hoje vai tá saindo dois vídeos pra um pessoal acompanha aí o próximo vídeo no canal vida na roça família cordeiro vamos ver se a gente consegue postar aí ao meio dia beleza valeu gente abraço até o próximo vídeo tchau